Boa noite. 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 Como é que é que é que? Como é que é que é? Como é que é que é que é que é que é que é todo mundo? 8 anos! 8 anos! Vamos, vamos, vamos! Todos aqueles que estão dormindo, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! o 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